Vocês lembram do caso de um homem que teria pulado o muro, agredido a dona da casa? Qual é as imagens do dia? Vocês vão puxar agora na memória. Vocês lembram desse caso aí? A gente esteve lá, claro. É notícia aqui no Cidade Alerta, você acompanha tudo porque sempre vai ter uma equipe de reportagem ao vivo. A história era a seguinte, alguém teria entrado, um encapuzado entrado dentro dessa casa, colocado o fogo na casa, o fogo pegou no carro, pegou na casa, destruiu o carro, destruiu um pedaço da casa. Os bombeiros tiveram uma dificuldade tremenda para fazer esse controle, graças a Deus. Ninguém machucou, essa era a história. Aí a Mônica está lá na delegacia porque teve uma reviravolta nesse caso, nessa investigação. E eu não vou nem adiantar, eu vou deixar para a Mônica fazer isso. É contigo, Mônica. Põe reviravolta nisso, viu, Branquinho? E a polícia acabou de concluir esse inquérito, essa investigação. A princípio, quando a gente até fez a cobertura, né, a vítima, a mulher que estaria lá dentro da casa, quando tudo isso aconteceu, quando a casa pegou fogo, o carro pegou fogo, falou que um homem, de roupa preta, luvas, um capacete, invadiu a casa pela manhã e bateu a cabeça dela na parede, ela desmaiou, quando acordou já estava tudo pegando fogo. Só que a delegada, a doutora Renata Vieira, depois dessa investigação, que foi muito rápida, porque tudo aconteceu aí a partir do finalzinho do mês de janeiro, né, no dia 23, descobriu que tinha uns fios soltos por aí, né, doutora? Vamos começar a entender o que tinha de errado, o que foi o que primeiro chamou a atenção da polícia diante desse relato da vítima. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Na verdade, o que chamou a atenção da polícia foi a informação inicial de que ela teria sido agredida fisicamente. Ela informava que um cidadão de roupa preta, que ela não teria conseguido ver essa pessoa, mas teria puxado ela pelos cabelos, inicialmente batido a testa dela na parede, ali ela teria desfalecido um pouco, pela segunda vez ele teria batido novamente a cabeça dela na parede e aí ela teria desmaiado. E já acordou com a casa, né, ali pegando fogo, quando ela pediu a ajuda dos vizinhos. E ela foi socorrida, de fato, pro cais, ela não chegou a ficar internada, ficou sob observação, até porque existiu a questão da fumaça, prejudicando a saúde dela, mas ela não tinha sinais de violência física. Em nenhum momento foi apresentado nenhum laudo, inclusive ela não compareceu ao IML, apesar de informada da necessidade, e ela não apresentava nenhuma lesão física. Então isso gerou uma certa intriga aqui dos nossos policiais. Depois disso, foi a questão de descobrir de onde veio aquele tiner que foi usado pro incêndio. E aí foi nessa hora que a polícia chegou nela? É, nós acabamos fazendo diligências, né, nas proximidades, até porque ela falava que a pessoa teria fugido da casa dela em uma moto. Então os policiais efetuaram muitas diligências em busca desse motoqueiro, desse suposto motoqueiro. Após o comparecimento da perícia também no local do fato, os peritos informaram que ali seria impossível de ter adentrado qualquer pessoa, porque não tinha nenhum vestígio de arrombamento na residência e nenhum vestígio de sinais de que uma pessoa pudesse ter adentrado ali. Ela também tinha um cheiro muito forte, um odor muito forte de tiner, apesar de ter negado ter comprado o produto. E aí os policiais saíram em diligências e conseguiram, né, identificar ela comprando numa ferragista das proximidades, no local onde mora, o próprio produto que foi utilizado para atear fogo na residência. Então foi ela mesma, a reviravolta, tá aí. Ela ateou fogo na própria casa. É, lamentavelmente, né. Só um minutinho, doutora, desculpa te interromper, porque estão me chamando aqui no ponto. O Branquinho quer fazer uma pergunta. Pode falar, Branquinho, eu repasso aqui. Primeiramente aí, doutora Renata com a camiseta muito bonita, gostei da camiseta, doutora Renata sempre muito elegante. Agora deixa eu relembrar aqui, vamos puxar na nossa memória. Sempre quando a gente, esses casos aqui, depois que acaba o jornal, nós aqui, a Mônica chega, o Fred chega, e a gente fica comentando sobre as coisas. E aí o Fred naquele dia chegou e falou pra mim assim, Branquinho, é, o muro lá era muito alto. O Fred sempre aumenta as coisas, né, na cabeça do Fred o muro tinha mais de 4 metros. O muro lá era muito alto. E aí o cara pulou lá dentro, e aí ele saiu sem arrobar portão nem nada. Aí ele já ficou pensando aquilo, aquela coisa toda. Aí, a polícia, claro, né, não vai deixar sem ser resolvida. A polícia resolve, não tem jeito. E aí isso também chamou a atenção deles naquele momento que eles chegaram lá? Com certeza, tudo isso chama atenção. O Fred primeiro elogiou a blusa, viu, doutora? Segundo, ele falou que assim que o Fred chegou, voltou dessa reportagem, isso chamou a atenção dele também, né, de falar, poxa, um muro muito alto na casa, aparentemente ninguém teria arrombado, como é que ele só entrou lá, atiou fogo e saiu. Então, é uma das primeiras coisas que chamaram a atenção da polícia, né. E aí a gente pede também para mostrar, ó, Branquinho, a lata de tiner, e eu peço para o doutor explicar, né, além de todos esses indícios, como é que foi a questão dessa lata? A prova na mão da dona Renata. Na verdade, os peritos localizaram, né, a lata de tiner que foi utilizada para atiar fogo na residência. Ela foi apreendida exatamente para passar por perícia. Mas aí foi constatado o lote e a validade desse produto. E os policiais, ao efetuarem as diligências em busca do local onde supostamente o suposto agressor teria comprado esse produto, né, foi possível ver as imagens da própria vítima, que agora é uma autora, né, comprando o produto e tinha exatamente o mesmo lote do tiner que nós compramos nessa ferragista. Então, nós buscamos as imagens na loja, nós pegamos o produto que estava, comparamos com o produto que estava com os peritos e com o produto que nós acabamos adquirindo para mostrar que tinha sido realmente da mesma loja que ela comprou. E também tem a imagem dela adentrando na residência, né, que nas proximidades as pessoas têm muitas câmeras de segurança. Então, tem a imagem do momento em que ela adentra dentro da residência, no dia do fato, no horário próximo, né, já com a embalagem do tiner nas mãos. Agora, a grande curiosidade, ela foi confrontada a isso, a polícia chamou de novo, essa mulher que de vítima passou a autora, e qual a explicação? Como é que a gente entende isso tudo, doutora? É, lamentavelmente, ela explica que foi uma situação de desespero, né, ela tem um cidadão com quem ela vinha se desentendendo há um certo tempo lá na rua, e ela já tem, inclusive, relatado para o esposo dela que estava tendo problemas com essa pessoa, ele já tinha ido, inclusive, sem roupa na porta da casa dela. Então, ela estava, assim, sendo extremamente perturbada por esse cidadão, ela queria mudar de residência, o esposo dela não aceitava pelo fato de serem moradores ali de uma residência própria, e ela disse que no momento de desespero só pensou em uma saída simulando esse suposto... Na verdade, ela queria demonstrar uma tentativa de homicídio, porque ela chegou a falar para o esposo que tinha recebido um bilhete, né, com a suposta ameaça de que ela seria morta, e aí ela teria queimado esse bilhete, na verdade, ninguém nunca viu esse bilhete, ela teria queimado, e depois ela veio com essa, com essa suposta tentativa de homicídio através do fogo, para mostrar para o esposo dela a necessidade de sair da residência. A polícia não se convenceu de toda essa história e conseguiu comprovar. A situação fica complicada para ela? É, infelizmente, ela chegou a registrar ocorrência, né, por um crime que ela sabe que não aconteceu, inclusive atribuindo a uma pessoa o suposto fato que ela sabe que essa pessoa é inocente. Então ela vai agora de vítima, passa a ser investigada, e com certeza vai ser indiciada pelo crime de denunciação caluniosa. Por mais que a gente tente entender que ela estava se sentindo aí perturbada, perseguida, caminho totalmente errado, ela praticou um crime? É, ela sabe, ela foi cientificada disso, né, após o depoimento, inclusive inicialmente no depoimento dela, ela permaneceu com a mentira, com a história de que alguém estava querendo matá-la, mas depois que foi confrontada com todas as provas que nós tínhamos, provas objetivas, inclusive, ela se viu ali na necessidade de relatar os fatos da forma como eles realmente ocorreram. E ela se disse muito arrependida, sabe, né, que foi um momento de desespero, um relator que tem problemas com depressão, que toma remédio controlado, e que foi realmente um momento de desespero e acabou estando muito envergonhada de tudo isso. Complicado, né, Branquinho? A gente parabeniza, então, né, toda a equipe aqui do 15º DP, e não é o caminho, né, tá com problema, procurar mesmo, porque isso tudo desvia o trabalho da polícia, né, doutora, é pedir ajuda. É, lamentavelmente, ela deixou aí o Estado, né, trabalhar numa situação inventada e criada por ela por mais de uma semana, deixando a gente aí, inclusive a população, sem resolver outros crimes que de fato ocorreram. Muito obrigada mais uma vez, doutora, eu volto aí com você, Branquinho. Se é sai, se dá de alerta, olha lá, a prova aqui do crime na mão da doutora Renata. E eu fico pensando, será que eu tô ficando velho, só velho, ou eu tô ficando doido também? A pessoa vai lá, me coloca fogo na casa, fogo em tudo, pra mudar, né, o cara lá tinha... O cara que pulou lá, às vezes tem o pé muito macio, né, o pessoal fala tal, não, negócio, não vou falar isso não, Dudu. Aí é complicado, que loucura. Agradeço a doutora Renata, Mônica, pra você ver, né, a Polícia Civil do Estado de Goiás é a mais competente do Brasil, mas a pessoa aprontar uma dessa, mobilizar uma delegada, agentes, escrivão de polícia, e aí uma dessa. Gente, mais gente, mais gente. Parabenize a doutora Renata e a equipe dela aí, Mônica, e diga que sempre o Cidade Alerta tá aberto aqui pra eles.